Eu tenho utilizado o novo Samsung Galaxy Tab S9 FE como meu tablet principal nos últimos, ah cara, acho que pelo menos 30 dias. E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês 5 grandes motivos que me fariam comprar esse tablet, ou 5 motivos pra vocês comprarem este tablet. O primeiro motivo já tá aqui nele, que é o que vem dentro da caixa deste tablet. Dentro da caixa já vem essa capinha que vocês estão vendo, essa capinha de origami bem legal, que permite que o tablet fique de pé, dessa forma aqui, né? Um standzinho, olha só que legal. Ou permite também que você deixe ele completamente na vertical, dessa forma. E daí você vai utilizar do jeito que te agrada mais, meu parceiro, minha parceira. Aí vai da sua usabilidade. Aqui também nós temos essa parte de baixo da capinha, que tem tipo uma camursa ou algo nesse sentido, que cola aqui, ó, magneticamente e já protege o seu Tab S9 FE. Olha só. Então dentro da caixa dele já vem esta capinha e vem outra coisa super bacana que é a S Pen. Essa caneta que vocês estão vendo aqui, pra vocês que já são acostumados, já viram outros vídeos meus, sabem que é uma caneta incrível. Mas essa caneta tem funções que transformam esse tablet, ou qualquer outro tablet da Samsung que já venha com ela, em uma máquina incrível pra quem trabalha com área criativa. Vou falar sobre ela um pouquinho mais pra frente, porque tem um ponto específico só sobre ela. Mas o primeiro ponto que eu diria que vale a pena você investir a sua grana nele é o fato dele já vir com essas coisas dentro da caixa. Já que o segundo motivo pra você comprar o Samsung Galaxy Tab S9 FE é o seu acabamento barra design. É um tablet que tem um design muito bonito, um design muito parecido com o que é a linha S9 padrão, com esse acabamento em metal. Aqui embaixo temos escrito AKG, Samsung aqui em cima, linhas bem desenhadas, quadradinhas. O tablet é bem fininho e bem leve também, não é um tablet que incomoda na mão, sabe? Realmente ele tem um acabamento bem legal e passa a sensação de ser um dispositivo premium, passa a sensação realmente de ser um dispositivo top de linha. Mas ele não é, ele é um intermediário que custa uns R$ 1.500 a menos do que a versão padrão do Galaxy Tab S9. Mas além de ter esse design bem acabado, o Galaxy Tab S9 FE tem proteção contra água e poeira IP68. Isso quer dizer que se alguém te mergulhar na água, te jogar na piscina, ele não vai estragar. Eu acho muito difícil de ter uma pessoa que vai utilizar um Galaxy Tab S9 FE ou qualquer tablet na água, mas eu imagino que você possa querer ler na piscina e você vai conseguir ler na piscina ou sei lá, tomou uma chuva enquanto está voltando da faculdade. Você não precisa ficar com medo do seu tablet estragar porque ele já tem esta proteção. Então o design dele é com certeza um dos motivos pelos quais eu acho que vale a pena você investir a sua grana no Tab S9 FE. E aqui a gente entra no terceiro grande motivo que eu acho que vale a pena você comprar, que é o display desse tablet. Tanto o tamanho, que são 10.9 polegadas, ou seja, não é um tablet enorme, mas também não é um tablet pequeno, ali com 10.4. Realmente é o tamanho ideal para quem quer ter um caderno mesmo para levar para a faculdade. Só que além disso, ele tem um destaque aqui nesse display porque é um display que tem alta qualidade. Nós temos aqui um display IPS LCD, tem taxa de atualização de 90 Hz, o que também é bem legal. E além disso, é uma tela que tem uma equidade de cores muito bacana. Para você que trabalha com colorimetria de imagens, usa aquele Lightroom, sei lá, esses aplicativos que tem de edição de imagem, você vai ter uma equidade, uma fidelidade de cores bem legal aqui no Tab S9 FE, além, obviamente, de uma tela com tamanho bacana, com qualidade legal, taxa de atualização de 90 Hz. Esse tablet possui som estéreo, então sai áudio tanto aqui na parte de baixo, como também aqui na parte de cima, um som da AKG. É, meu parceiro, o AKG que assina aqui o áudio do Tab S9 FE. Então, sim, ele tem um áudio legal, além de, obviamente, ter um display incrível também. Então, esse é o terceiro motivo que eu acho que vale a pena você investir a sua grana nele, que é o display junto também aqui, ó, com o seu áudio da AKG, que é muito legal. Para falar sobre o quarto motivo para você investir a sua grana no Tab S9 FE, vou rodar aqui, ó, nosso querido Asphalt 9 e aproveita para ouvir o som dele, ó. O som do bichão é muito bom. E ele também vai rodar os principais games da atualidade com bom desempenho. Sim, você vai ter um bom desempenho aqui com seus 6 GB de memória RAM, processador da própria Samsung, que é o Exynos 1380, que é um processador que está presente lá no Galaxy A54 da própria Samsung, tem versões desse tablet com entrada para chip de operadora, mas esse aqui, ó, tem entrada apenas para cartão. Então, você consegue expandir a memória do seu Galaxy Tab S9 FE aqui por essa gavetinha. Está vendo essa gavetinha aqui embaixo? Dá para você colocar cartão de memória, mas existe uma versão dele que tem a possibilidade de colocar chip. Aí você fala, André, mas para que eu quero colocar chip em um tablet? Para você utilizar ali, talvez, baixar um arquivo do Google Drive ou sincronizar suas notas, sincronizar as suas apresentações do Google Docs, enfim, para fazer qualquer tipo de sincronização que você precisa de dados, você já vai ter ali uma conexão com o seu Tab S9 FE. E como eu estava falando para vocês, o quinto motivo para você investir a sua grana no Tab S9 FE é a S Pen. Essa caneta que está aqui na minha mão é praticamente uma varinha mágica do Harry Potter, porque ela consegue fazer muita coisa. Primeiro, ela é uma caneta que tem vários níveis de sensibilidade, então ela vai perceber a pressão ali de diversas formas. Se você aperta esse botãozinho que tem na lateral da sua S Pen, ele vai abrir um menu flutuante que acabou de abrir aqui para a gente, que já permite que nós façamos aqui um Print Screen da tela. E aí eu tenho aqui uma parte da tela. Eu posso fazer também um Print Redondo, cortar partes específicas aqui da minha tela, e eu posso rabiscar aqui nesta tela. E olha só, vou começar passando aqui a caneta bem de levezinho e vou apertar para vocês perceberem a espessura que a caneta consegue ter. Fininha, 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 grossa. Fininha, 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 grossa. Está vendo? Você consegue utilizar vários níveis de pressão aqui nesta caneta, então para você que faz aquela caligrafia linda de doer, você consegue aqui com a S Pen. Além de trazer também aqui mais outras funções, como é o caso do Pin Up, que é um aplicativo específico para desenhos, uma rede social específica para você aprender a desenhar aqui com o seu Samsung. Eu já fiz alguns rabiscos em outros tablets que eu tinha aqui, mas não é a minha praia. Seguindo aqui para mais funções da S Pen, tem um aplicativo que já vem com o tablet, que é o Samsung Note. Vou até minimizar para mostrar de novo aqui para vocês. é esse aplicativo aqui, ó, Samsung Notes, que já vem dentro do seu tablet. Eu estou manipulando um PDF aqui, ó, no meu tablet. Olha só, vocês podem ver que é um PDF que é bem pesado, é um PDF realmente pesado, tá, pessoal? Não dá para enviar ele via e-mail, tem mais de 100 MB. E eu consigo, por exemplo, olha só, fazer aqui, ó, uma leitura dinâmica com esse tablet, utilizando a S Pen e o Samsung Notes também. Então me dá, cara, possibilidades incríveis de usabilidade. Vou diminuir aqui, vou sublinhar mais uma coisinha aqui. Basta eu arrastar aqui, sublinhando, segurar. Ele já deixa aqui a parte que eu sublinhei reta e deixa ali uma opacidade para você conseguir ler com tranquilidade o que está escrito lá embaixo. Olha só. Ah, aqui não ficou bem, não. Deixa eu voltar e fazer de novo. Puxou, segurou, ele fica reto. Bacana demais, né, pessoal? Mas além disso, você consegue também manipular, escrever no seu PDF ou até mesmo criar um PDF. Aqui, por exemplo, eu posso sublinhar, riscar, desenhar. Imagina que você recebeu a apresentação em PDF ali, uma apresentação de anatomia ou algo nesse sentido que você quer desenhar, escrever por cima, fazer as suas anotações enquanto o professor está apresentando e você consegue fazer utilizando o S Notes e a S Pen. Além de mais um monte de possibilidades que você tem utilizando esta caneta. Realmente, é um tablet muito bacana. É um tablet que, na minha opinião, está valendo muito a pena de você investir a sua grana e esses são os cinco motivos que eu acho que vale a pena você investir a sua grana nele. Tem links aqui para vocês aproveitarem. Se vocês clicarem ali na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui ou nesses dois vídeos para continuar no canal André Felipe. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.